Salve, salve, galerinha do YouTube, Rick Fulani na área. Essa semana eu trouxe pra vocês mais uma videoaula que eu gravei no Cifra Club, desta vez da música Between the Line. Essa música foi gravada inicialmente no CD da Super Overdrive, de 2010, e depois eu fiz uma regravação dela instrumental no meu mais recente álbum chamado Fuzz Up. Espero que vocês gostem, não deixa de dar o curtir aí no vídeo, falou? Compartilha com seu amigo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que toda semana temos aulas de guitarra por aqui. Se inscreva no canal. Para começar, primeiro preciso falar da sequência de acordes, a harmonia. O acorde que antecede a base do solo é um ciclo sétimo, que estava sendo usado para resolver em mi menor até então. Para gerar uma mudança, modulação, diferente caminho harmônico, escolhi sol maior 6 como caminho a seguir para a base do solo. Gosto da sensação sonora quando um acorde dominante é contrariado em sua resolução. Curiosamente, nesse caso, sol 6 acaba tendo as mesmas notas que o mi menor 7, mas com a terça no baixo. Na maioria das vezes, você vai ver esse acorde como sendo o maior relativo ou anti-relativo. Vamos à progressão? Sol 6 Ré com baixo em Fá sustenido Fá com sétima maior e décima primeira aumentada Lá 7, sus 4 e Lá 7 Para continuar, ao invés de repetir a progressão, resolvi mudar novamente a tonalidade para manter aquela mesma sensação sonora casada anteriormente e criar um ciclo. Para manter a proporção e o ciclo, a base cai um tom a cada repetição. Descendo um tom Fá 6 Dó com baixo em Mi Mi bemol com sétima maior Sol 7, sus 4 Sol 7 Agora para Mi bemol Si bemol com baixo em Ré Ré bemol com sétima maior Fá 7, sus 4 E Fá 7 E finalmente a última parte da progressão Ré bemol Ré bemol Lá bemol com baixo em Dó Si com sétima maior E Si bemol com sétima maior O último acorde do solo muda e quebra o ciclo por causa da volta do refrão na música. Estude e treine esta e outras sequências de acordes. É importante criar e tocar bem as bases e acordes. Normalmente, ponto fraco da maioria dos guitarristas. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como tocar o solo. É importante ficar atento aos bens e ligados para uma execução precisa. Vamos lá. Pentatônica de Sol maior Fá Lídio Lá Mixolídio Escala de Fá maior Escala de Mi bemol maior Sol Mixolídio Sol Mixolídio Escala de Mi bemol maior Escala de Ré bemol lídio E Fá pentatônica menor Agora, Ré bemol maior Agora, Ré bemol maior Finalmente, Silídio E onde eu já emendo E onde eu já emendo Si bemol lídio Agora, eu vou tocar ele inteiro Na sequência, mais lento Para vocês verem como que fica E onde eu já emendo E onde eu já emendo E onde eu já emendo Gostado Não deixe de dar seu like No vídeo Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E se você quer o backing track E os PDFs dessas aulas Tem um link na descrição Como eu falei antes É só clicar Se inscreve gratuitamente E você vai ter acesso a esse material Grande abraço para vocês Até a próxima semana